Esse minuto e pouco é revelador de muito, Mário, porque é uma feliz superposição de imagens e palavras. Feliz para quem precisa entender o que se passou e quais foram os fatos, mas infeliz para o Exército e para as Forças Armadas. O que o Tenente-Coronel Mauro Cid diz ali, na verdade, é uma revelação que ele foi designado, aspas, designado pelo então comandante do Exército para assumir a função de chefe dos ajudantes de ordens da presidência. E que essa é uma função de natureza exclusivamente militar. E são os militares, atenção, que têm por lei a função de selecionar e designar quem fica colado, quem é a sombra do Presidente da República. O Mauro Cid diz que o ajudante de ordens é a única função que não é da escolha do Presidente da República. Ou seja, quem escolhe quem vai ficar grudado em tudo que o Presidente da República faz, e diz, são as Forças Armadas. Não é o Presidente da República. No caso, o Exército. E isso, se levado ao pé da letra, se bem entendido, é, no meu entender, assustador, haja visto o que vimos. O que aconteceu? Foi a atuação golpista de uma casta do Exército que passou a tutelar o poder desde Dilma. Então, dizendo nada por horas, o que o Mauro Cid terminou dizendo muito com seu silêncio foi sobre ele, o Exército e sobre as Forças Armadas.